Olá tudo bem com vocês? Mesmo quem não acompanha o mundo dos carros sabe, não faltam marcas chinesas buscando invadir qualquer mercado automotivo disponível no mundo. Mas faltam, entretanto, lugares para todas as fabricantes, e naturalmente alguém tem que perder nessa guerra. Em muitos casos, as marcas ocidentais levam a pior. Mas agora foi a GWM quem sentiu o peso de jogar fora de casa, tendo que reduzir drasticamente seus planos de expansão na Europa. Segundo a publicação alemã Manager Magazine, a Great Wall Motors irá fechar completamente sua sede europeia, localizada em Munique. O escritório será devolvido em agosto e todos os 100 funcionários, aproximadamente, que trabalham no local já teriam recebido o aviso de dispensa. A sede comandava operações de venda, logística e pesquisa e desenvolvimento voltados, sob medida, para o consumidor dos países europeus. Inaugurado em 2021, o escritório deveria ter 300 colaboradores já no ano seguinte, mas o número reduzido de pessoal é outro indicativo de que o desempenho da GWM nunca foi como esperado na região. Invasão problemática Guardadas as diferenças, Brasil e Europa vêm sendo abordados de maneiras parecidas pelas marcas chinesas. Em ambos os mercados, a GWM adaptou sua estratégia de marketing e condensou suas submarcas sob o mesmo nome. Aqui, aval e ora viraram modelos, enquanto, lá, o mesmo ocorreu com ora e away, que será lançado em nosso mercado. Segundo fontes da Manager Magazine, alemães e chineses se desentenderam desde o princípio quanto às estratégias, e as vendas fracas só azedaram mais o caldo. Em 2023, a GWM vendeu 316.018 unidades fora da China, sendo que o mercado europeu correspondeu somente a míseros 2% disso. Foram 6.300 emplacamentos em Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Suécia e Israel somados. O país judeu é atendido pela sucursal de Munique. Daqui em diante, a ordem é tirar o pé do acelerador. Os lançamentos dos Hora 03 e o E05 já estavam prestes a ocorrer na Áustria e na Suíça, com gerentes de vendas contratados e estratégias prontas, mas tudo foi cancelado. Planos de expansão para Espanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Islândia e Bulgária, ainda em 2024, também não ocorrerão mais. Com a esfriada nos planos, até o chefe da GWM na Europa, o ex-quí Stephen Koste, foi demitido. As vendas no continente seguirão nos mercados onde já existem, a fim de honrar os compromissos firmados. Além disso, será um dos representantes de venda, o Grupo Emil Frey, que comandará as atividades. Mas prestando contas diretamente à sede chinesa de Baldin daqui em diante. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!